Nós conversamos com alguns dos maiores especialistas do país nas questões ligadas ao meio ambiente. Perguntamos quais são os grandes desafios que os candidatos eleitos terão que enfrentar nos próximos anos. E constatamos que há um sentimento de urgência na reversão dos números do desmatamento, apontado como prioridade por quase todos eles. A agenda mais crucial, no caso agora, para o Brasil é a agenda de combate ao desmatamento. Porque o desmatamento é um indicador muito importante da saúde das políticas ambientais do país. Quem controla o desmatamento demonstra que tem controle da agenda ambiental. De agosto do ano passado até agosto deste ano, 10.781 quilômetros quadrados de florestas foram derrubados só na Amazônia Legal. Sete vezes a área da cidade de São Paulo. Eliminar o desmatamento é algo que nós já mostramos que somos capazes de fazer, sem diminuir o crescimento econômico. Há um entendimento de que o desmatamento não gera riqueza e agrava outros problemas sociais e econômicos. Então combater o desmatamento é uma pauta de desenvolvimento no Brasil e ao mesmo tempo gera um enorme benefício climático. Então o Brasil pode colher os frutos de ter uma ação climática resolvendo um problema interno que é a questão do estaterno. Reduzir o desmatamento, porém, passa necessariamente pelo combate ao crime organizado, sobretudo na Amazônia. Acho que o primeiro problema a ser atacado hoje no Brasil é a impunidade em relação aos crimes ambientais. O dia 1 do novo governo, dos novos governos estaduais e principalmente do novo governo federal, ele tem que atacar o crime organizado. E veja bem, com exceção do narcotráfico, que não é fácil monitorar, obviamente, todos os outros impactos, os satélites detectam no mesmo dia. Qualquer desmatamento, qualquer construção de uma pista clandestina de pouso num garimpo ilegal, no momento que começa a abrir a pista, os satélites detectam. Então, todos esses dados são disponíveis, todos esses órgãos do governo, como o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, tem diariamente onde está acontecendo o crime organizado. No dia 1º de outubro, véspera das eleições, você vai ver a íntegra dessa reportagem no programa EcoSenado. Já a coluna Momento Eco de hoje fica por aqui. Um ótimo final de semana para vocês que nos acompanham.